Ó, você quer ir ensinar no digital, viu muito potencial no mercado, mas não tá conseguindo ter resultado. Isso tá acontecendo contigo porque você tá usando estratégias incorretas e tá com um overdose de informação, tá sem saber como começar da forma correta. Eu resolvi comprar essa briga e juntar um conglomerado de estratégias pra vocês que estão passando por isso, pagarem menos de 50 reais, terem acesso a essa parada, terem os teus primeiros resultados e ingressarem no mercado de forma correta. Se te interessar, dá uma olhada nesse conglomerado de estratégias que vão te fazer ter resultado em tempo recorde, liga aqui e dá uma olhada. Mas assim, conclusão, PLR, não é algo que vocês fariam? Então, é que muita gente gosta de vender essa parada que tu vai ganhar dinheiro sem aparecer. E a real é que se você for ganhar dinheiro sem aparecer, sem ter nenhum conhecimento, tu pode comprar o direito de produto ali, mas é difícil de vender. Então, pra vender tem que fazer uma oferta muito forte ali, muito mais do que você consegue entregar. Então, vejo que uma forma de você ganhar dinheiro sem aparecer com o infoproduto é o quê? Sendo co-produtor. Exemplo, nós conhecemos um menino ali que ele já foi co-produtor que ele fez o quê? Abordou uma professora de... era italiano, não era? Italiano, isso. Aí ele foi lá, a professora de italiano que ia dar as aulas, ia fazer tudo, porém ele cuidava da parte de estratégia, posicionamento... De tráfego pago. Tráfego pago. Então, o cara estudou sobre vendas, tráfego pago, posicionamento da professora, conseguiu prospectar esse cliente, né? Porque era um cliente pra ele que fizeram uma parceria. Então, ele teve que aprender tudo isso. E aí, ele pegou o conhecimento de outra pessoa que tá dando a cara, que tem credibilidade, que sabe o que tá fazendo e fez a oferta e ganhou dinheiro. Então, se eu não me engano, ele investiu... Ele não, né? Os dois juntos, que foi uma parceria... Quanto que foi? Agora eu não lembro. Quatro mil reais em tráfego. É, quatro mil reais em tráfego e conseguiram vender cinquenta mil reais. Então, eu acho que eu, se fosse começar hoje, não faria PLR por conta disso. Eu acho que é muito mais difícil você vender algo sem aparecer. E ainda algo que você comprou que não é tão bom assim, você vai ter que colocar uma oferta milagrosa, não faria isso de forma alguma. A não ser que a pessoa queira vender um negócio milagroso ali e tanto faz, né? Que aí tá errado, mas aí consegue vender, pelo que eu vejo. É, e eu não sei se é tão fácil assim também, né? Porque tem... O que acontece é o seguinte também, que tem... Como é que é? O Facebook desbloqueia uma coisa que é milagrosa, né? Uma coisa que não tá de acordo com a plataforma. Eu acho que desbloqueia algo que faz com que o usuário se sinta mal. Então, se tu bota ali, antes, a pessoa, sei lá, quase obesa, semi-mórbida ali. E depois, a pessoa magra e a pessoa que tá consumindo, pensa, pô, se sente mal. Nossa, eu tô desse jeito aqui, eu tô ferrado. Causa uma má experiência pra quem tá... Dentro da plataforma. Dentro da plataforma. E o Facebook não quer que isso aconteça. Então, eles falam muito de contingência. É, que você tem que ter um perfil de contingência porque a conta vai cair, porque não pode anunciar isso. Porém, os caras vão lá e fazem... Vários contas. Do jeitinho brasileiro deles ali, de... Bota uma conta, aí bota outra, aí cai, coloca outra ali. Tenta colocar um criativo que dê a entender que seja isso, mas a inteligência artificial do Facebook não vai pegar. Então, eu não faria PLR, não. Se eu fosse fazer algo sem aparecer, que eu não me importe de aparecer, me comunico bem, eu vou usar isso ao meu favor, não vou usar contra. Agora, se alguém quer começar no digital hoje e não quer aparecer, eu tentaria ser coprodutor, porque eu acho que é algo mais... E ainda é algo legal de se fazer, mais saudável. E mesmo que a pessoa vá vender algo milagroso ali, eu acredito que não seja fácil, né? Que, pô, um monte de gente tá tentando fazer isso, então a pessoa vai demorar muito tempo pra ter algum resultado. Pode gastar muito dinheiro nos anúncios ali, porque não é de graça. Você vai ter que pagar pelo direito de revenda ali, vai ter que elaborar o curso, vai ter que fazer a VSL, que chama, não é? Vai ter que fazer o vídeo, vai ter que pagar o narrador, fazer uma cópia bem feita, subir a página... Você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que gastar muito dinheiro, gastar dinheiro com tráfego também pra ver se vende, não necessariamente você vai ter um resultado. Você pode gastar muito dinheiro e não ter nada. Então, é, tanto que o nosso produto é de renda extra e eu acho que a maior forma de você começar a mudar a tua realidade hoje é com os métodos que nós ensinamos, né? Por isso que nós colocamos aquilo que nós acreditamos. Se você aplica, você vai ter resultado. Você vai aplicar, você vai ter resultado. Então, um dos métodos é que você faça tráfego pago pra comércios locais. Você vai abordar comércios locais da tua cidade, vai oferecer o serviço de fazer tráfego pago, porque é algo que converte muito, porque você consegue colocar um raio de distância próximo do estabelecimento, consegue escolher o público, escolhe tudo e você pode começar a anunciar no Facebook com 10 reais por dia? É, acho que é 6 reais por dia, mas o que a gente recomende é. E quando você tem um cliente que você faz o tráfego local, não é você quem vai gastar o dinheiro do tráfego, é o cliente? É o cliente, aí você ganha aí e você ganha um valor ali por cada cliente e é uma forma bacana de fazer renda extra, milhas aéreas. Toda vez que tem promoção, então, obviamente, não há renda recorrente, você depende das promoções. Você consegue ali fazer uma operação de milhas, você compra milhas a um valor mais barato, revende a um valor mais caro. Ou pro intermediador, que é o jeito mais fácil, você gasta pouquíssimo tempo, tanto que nós vendemos o nosso curso, tiveram duas promoções de milhas e você demorava, sei lá, 15 minutos, meia hora se você não sabia fazer nada, já vendia pro intermediador, já estava lá programado que daqui a 90 dias você recebe o lucro no teu bolso. Então, a melhor forma, eu acho que, de começar hoje, é você começar de uma forma que você não vai ter que pagar muito pra conseguir errar. Então, você não vai gastar com um anúncio que não vai dar certo, com um narrador, comprar produto que... Eu acho que não tem que acertar a oferta milagrosa, o produto vencedor, não tem isso. É, você vai fazer, você vai aprender a prospectar cliente no tráfego local, você vai aprender a fazer estratégia de milhas, você vai importar um iPhone mais barato, vai vender aqui que todo mundo quer iPhone. Então, eu acho que a melhor forma de começar é algo que, obviamente, você vai ficar milionário fazendo os métodos de renda extra, você não vai ficar milionário do dia pra noite, igual essas pessoas prometem. Mas você vai conseguir uma grana a mais ali, um segundo salário, que é o nome do curso, pra começar a mudar a tua realidade. Então, eu acho que a melhor forma de começar hoje é essa.